Ele é uma celebridade, Américo. Qualquer postagem dele dá milhões de curtidas. E quando eu digo milhões, 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 milhões... Isso não dá. Tive uma ideia. Me chama de achai e me dá cobertura. Ô, seu Astolfo, olha aqui, ó. Muito repouso e bastante água, tá? Você fica tranquilo aí. Eu tenho que ir pro meu curso agora, tá? Obrigado. Nada, tchau. Não vai dar nem um beijinho? Claro. Prazer, viu, Fred? Prazer, viu? Foi mal. Bom, gente, eu acho que também já deu meu horário. Tem um monte de coisa pra fazer. Nem paguei a conta do bar lá. O pessoal deve estar atrás de mim. Valeu, gente. Obrigado. Peraí, eu quero te agradecer, né? Te oferecendo um achai de melhor qualidade. O de maior qualidade. O Américo oferecendo achai de graça. Nem quando tá fora da validade ele vai vindo. Eita, mas já que tá aqui. Seja bem-vindo ao achai, porque o seu Astolfo, ele é o quê? Ele é uma coisa tombar. É um patrimônio tombar do nosso. É verdade. É a terceira vez que ele cai só essa semana. Não, me exagera. Eu até tô melhor. Eu vou levantar aqui. Não, não tá melhor, não. Não tá melhor, não. Não tô? Não tô. Porque o senhor tá com a dor muito grande no pé. Isso é dor no pé. É falar da dor, ele lembra, dói de novo. Nossa senhora. Bom, gente, eu nem sou muito do açaí, não. Mas já que vocês fazem tanta questão, eu vou provar. Mas parece muito seco isso aqui, né? É, certeza que tem açaí aqui mesmo? É por isso que o nome é Achaí. Porque metade da experiência é achar o açaí. Ah, entendi. O que é isso? Você tirou foto? É pro meu filho e pro meu cunhado que eles têm vergonha. Foi certeza que ele já tira. Foi certeza que ele já tira. Por favor. Não tem vergonha. Nada, não precisa. Não precisa incomodar. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Pode, pode, pode. O rótulo, o rótulo, o rótulo. Segura a foto aqui, ó. Isso. Pode até pra não aparecer muito baixo aí. Vira o rótulo pra frente. E levanta o rótulo só um pouco aqui pra Luísa. Não, tá muito esquisito isso aqui. Confonde. Foi o que eu falei, deu minha hora. Valeu, um prazer estar com vocês aqui. E até mais. O seu astorfo, né? O rosto tá péssimo ainda. Mas acho que ele tá melhor ainda, né? Mais antes desse jeito. Fechou, gente? Valeu. Leve a porta pra te contar. Veja comigo, eu te levo. Vou lá. Você vai mostrar onde é a saída? Isso! Gostei! Cadê a foto? Cadê a foto? Olha aqui. Ai, Amélico! Você é um açougueiro, cara? Por que você cortou a minha cabeça e os braços do Miguel? O que importa é o filé do famoso, entendeu? Aqui, ó. Posta no site que ele vai ser o nosso garoto propaganda. Opa, isso é uso indevido de imagem. Que indevido? Indevido o quê, rapaz? Eu já tô devendo um montão de gente. Eu tenho essa... Eu tenho só essa chance. Posta aí. Opa, isso vai te dar processo. Postar foto de famoso sem autorização, pô. Amélico, chama a vigilância sanitária porque viralizamos. Olha só, 100 curtidas em 15 segundos. O que é isso, hein, coiadão? Toma, 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 toma. O quê? Ué, tamo muito bem, tá, Amélico? Não é por nada, não. O pessoal não tá me deixando em paz, cara. Todo mundo comprando o Achaí. A pré-venda do Achaí, na real. Até o gerente do meu banco me ligou preocupado. Por quê? Ele achou que tava com um problema de vista porque ele falou que nunca viu minha conta no azul. Aí, Amélico, a gente tá indo muito bem. Logo, logo a gente vai estar no Mais Você. Tá lá com a Ana Maria Braga. Eu não vou nem jantar pra guardar a barriga e dar preju naquele café da manhã. Só se for no café dos eliminados. Por quê? Porque não tem anjo que vai salvar meu pai do Fred. Por quê? Olha isso aqui. Amélico, o Fred é garoto de propaganda do Pitá. E aí... E aí ele vai perder o patrocínio por causa do Achaí. Ou seja, vai rolar processo. Miguel, apaga isso antes que eu seja mais processado que produtos embutidos. Tô tentando. E, Amélico... O quê? O que foi, Cris? Já é tarde demais. Já tá em todas as páginas de fofoca da gamboa. O gambobados, o gambabado, o gamboxicho, o bangadado e o bombilido. Pai, o que é isso? O que tu tá fazendo? Pelo menos eu vou me acostumando em ver o sol nascer quadrado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou baixar a porta da garagem. Vai lá, fecha o que você puder lá. Vem, vem. Eu falei pra você que a gente colhe e te planta, tá vendo? É, mas eu não imaginei que ia plantar um montão de boleto. Ainda mais essa agora. Calma, pessoal, calma, calma. O Fred parece ser uma pessoa tranquila. Eu acho que ele nem esqueceu tanto a cabeça assim, pô. Ai, meu Deus. Ai, pegou em mim. Vai, 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 vai. Ah, é batendo na porta? Tem alguém chocando a porta lá da sala gritando seu nome. Você fez alguma encomenda? Ai, não, mas olha, pode ter certeza que ele vai empacotar já já. Então vai abrir a porta lá. So, vamos lá. Fui,нее. Obrigado.